Passei a atuar no Programa de Pós-Graduação em 1988, inicialmente contratado como pessoa visitante, eu fui incumbido de instalar, de plantar o Laboratório de Planética Artística. Em seguida, como foi o seu objetivo do Departamento de Vernáculos, eu fiquei responsável, eu continuei responsável pelos trabalhos do Laboratório, da continuidade a esses trabalhos, que até hoje a gente mantém no Laboratório, e que atende não só o Programa de Vernáculos, mas os de linguística e de neolatinas também, além de pesquisadores que eventualmente precisam fazer gravações relativamente descontroladas, sem ruídos, usam as nossas instalações aqui. O Laboratório foi implantado numa época, os programas de análise acústica eram extremamente caros, difíceis de se obter, importados, etc. Estavam 10, 20 mil dólares, que foi mais ou menos o que a gente conseguiu das agências financiadoras para poder criar, para poder montar esse laboratório. No início, a gente teve diversos programas, a gente ainda não é essa cruz, como o CSM, que era muito popular na época. E depois, esses programas foram se aperfeiçoando, se tornando cada vez mais acessíveis do ponto de vista financeiro. E hoje em dia, além de acessíveis, mais poderosos também. Muitas rotinas e scripts foram sendo desenvolvidas por esses programas, que passaram a ter uma aplicação muito mais vasta. Hoje em dia, a gente usa o Prat, desenvolvido na Universidade de Amsterdã, que é gratuito e é um programa livre. Eles podem, inclusive, colaborar com essas novas rotinas inscritas para fazer novas medidas, novas mensurações da fala que tornaram o campo distúrbio muito mais acessíveis. E é o que se usa aí, quase todo mundo, quase todo laboratório. Desde 1988, nós temos orientado o trabalho nessa área de palestras catústica, tanto de intuação, que é a minha área de atuação mais específica, quanto de outros aspectos da palestras catústica, da língua portuguesa, como vogais, como os palestras, por exemplo. Foram dezenas, muitas dezenas, talvez uma centena ou do tempo disso, de trabalhos que foram desenvolvidos usando os equipamentos do laboratório. A linha de pesquisa em que eu atuo se chama em língua catústica, que foi criada até uma certa altura, não é tão antiga assim. Antes, eu atuava na linha Liga e Sociedade, um programa na qual eu fazia trabalho, em geral, com o Continai e com a Ione, que é uma parceria. Nós três trabalhamos bastante juntos. E eu me carregava da contraparte acústica do estudo de fenômenos variáveis. A maior parte desse trabalho foi realizado no âmbito do projeto gramático que eu queria falar e, anteriormente, no projeto MUC, quase sempre desenvolvido com o Tenai. Atualmente, então, a linha que eu atuo se chama em língua catústica e atuo também no programa de Neolatinas, numa linha que se chama Identidade, Comissão e Ensino das línguas Neolatinas, onde também se faz palestras catústicas, mas ligada, basicamente, ao espanhol. Em relação ao meu projeto de pesquisa, eu estou com um projeto novo, agora, a partir de 2019, junto ao CNPq, que se chama Prosódia Auditiva e Prosódia Visual. É um título um pouco provocativo, embora o nome de Prosódia Visual já esteja relativamente conhecido. Para situar de onde vem isso, é importante dizer que, já no início da década de 80, eu comecei a me interessar em me dedicar ao estudo da Prosódia portuguesa, quer dizer, da sua acentuação, do ritmo, sobretudo a intuação. Nos últimos dez anos, temos trabalhado com a série de fenômenos prosógenos na natureza e destino. Alguns são considerados paralinguísticos, mas são muito interessantes de se estudar, é uma aplicação grande na parte de síntese da voz, de aquecimento, da fala, etc., que é o estudo das emoções e das atitudes que passam pela voz, sobretudo pela Prosódia. Nós diferenciamos atitudes interpessoais ou sociais das atitudes proposicionais. As primeiras, as interpessoais, como autoridade, sedução, arrogância, autoridade, se manifestam frequentemente pela voz. E também as atitudes consideradas já mais linguísticas, que são essas, do ponto de vista lógico, são chamadas de atitudes proporcionais, que se referem atitudes do falante em relação ao que se diz e não em relação ao ouvinte, como a ironia, a dúvida, a obviedade, etc. E ao lado desse estudo mais tradicionalmente classificado como paralinguístico ou expressivo, como se chama assim, nos interessamos também com fenômenos mais linguísticos, como, por exemplo, a expressão de atos e locutório, como perguntas, ordens, sugestões, pedidos, etc. Também sempre observando como é que esses conteúdos se manifestam na voz, na prosódia. E já numa interface mais claramente voltada para a sintaxe, os processos de focalização, tentando estabelecer quais são os seus correlatos acústicos, como é que os ouvintes percebem esses correlatos, como é que o ouvido percebe essas diferenças que passam pela prosódia de quem está emitindo e quem está falando de determinada classe. Embora esses toques sejam basicamente referentes à prosódia portuguesa no projeto atual e também no projeto anterior, especialmente nessas questões de como é mais expressivo, existe uma perspectiva interlinguística e comparativa que a gente procura confrontar esses mecanismos do português com os de outras línguas, como japonês, francês e inglês, então uma série de estudos que estão sendo colocados para essa área comparativa. A gente trabalhou bastante nessas quatro línguas, português, francês, inglês e japonês, tomando, inclusive, o mesmo corpo, ou corpora muito semelhante, muito similares, e ver como é que esses afetos, como é que essas expressões se manifestam nessas línguas férias. E, por isso, a gente já conta há cerca de dez anos, desde 2008, 2009, há dez anos, com a colaboração do Adair Liliar, atualmente é professor visitante aqui no nosso departamento, Dona Eriksson, Itacar e Soti, que são os três autores com que a gente frequentemente colabora. Falando ainda sobre o projeto que se iniciou agora em 2019, nós estamos partindo da premissa de que a perspectiva da linguagem humana é basicamente multimodal, ou seja, ela pressupõe a interação de estímulos, de naturezas sensitivas diversas. A percepção auditiva não ocorre de maneira isolada. Essa é a premissa, ao contrário, ela apresenta uma relação direta e estreita com o campo da percepção visual. É um aspecto que foi conhecido como prosódiovisual, e a gente está especialmente interessado em ver como, de que forma a percepção visual se integra à percepção auditiva, na manifestação desses fenômenos todos. Nosso método se organiza basicamente em quatro etapas, nós estamos falando rapidamente de como é que a gente trabalha. Primeiro, a gravação de um corpo descontrolado, contendo os fenômenos a serem estudados, e que será dito por diversos falantes. Em segundo lugar, a gente procede à análise acústica do comportamento dos parâmetros prosódicos, ou seja, a intensidade, a frequência, a duração, o que é feito com um programa prático. Eventualmente, a gente modifica, manipula a acústica, criando novos estímulos, modificando as curvas de intuação, etc., a duração dos estímulos, para perceber depois como os ouvintes avaliam essas mudanças. Em terceiro lugar, os gestos faciais vão ser descritos, eventualmente os gestos de homens e mãos também, que são importantes na manifestação das atitudes. E, por último, a gente sempre faz, ou quase sempre faz testes perceptíveis, testes de percepção, com grupos de aproximadamente 20 ou 20, e esses testes se desdobram também em três etapas. Primeiro, a gente apresenta só o som a eles, para eles avaliarem, interpretarem, se aqui, por exemplo, é uma pergunta ou não, se é uma ordem, se é que já está triste, se está alegre, se está irônico, etc. Depois, a gente apresenta só o filme do que foi tido, ou seja, só a imagem, com a expressão facial, evidentemente, mas sem som, e eles têm que se pronunciar, avaliar o tipo de atitude, o tipo de teatro é aquele, se é a maioria ou não. E, por fim, a gente junta as duas coisas para avaliar conjuntamente, quando justamente os dois canais estão simultâneos, então, o visual e o auditivo, ver se isso melhora muito ou pouco, ou se não faz muita diferença, em cada modalidade de fenômeno que a gente está estudando, qual é o peso, então, relativo de cada canal desse, do visual em relação ao auditivo. É, quanto aos modelos de análise adotados, eu diria que o estudo da forma e da função da prosódia é um objeto basicamente complexo, plural, a multimodalidade, para usar esse termo, que está um pouco na foda, não cabe um modelo apenas para a sua descrição. Então, isso quer dizer que, para a prosódia tradicional, auditiva, etc., a gente usa como modelo as técnicas da escola, a conhecida escola holandesa, para manipular os estímulos do programa, a prática, que serão depois se metidos a testes, receptivos por ouvintes, que vão, então, se pronunciar sobre o valor pragmático de determinado controle melódico. Para a representação dos conteúdos melódicos, que são considerados funcionalmente pertinentes, costumamos, então, analisar, utilizar, desculpe, a teoria auto-segmental e métrica, que é um modelo também conhecido, e, mais especificamente, o sistema no todo, tudo se contou. Quando ele dá conta, de fato, que, às vezes, ele não dá, mas, em que é o modelo que mais se aproxima, em termos de notação, e que é muito conhecido, todo mundo é interessante usar esse modelo. E, por fim, para a descrição dos gestos, faciais que acompanham esses valores pragmáticos, nós nos inspiramos. Um sistema conhecido chamado FACS, que é uma sigla de Facial Action Coding System, proposta por um pequeno, e esse sistema FACS, ele codifica os movimentos faciais, através do que eles chamam de unidade de ação, que a gente usa, então, isso, Action Units, que podem ser definidos como movimentos musculares, que produzem mudanças momentâneas nos parâmetros faciais, em diversas áreas do rosto falante. Isso é bastante complexo, o Recman tem perto, sei lá, 100 unidades, um quadro livre, é uma coisa muito complexa, a gente faz realmente uma simplificação desse sistema, para poder ser uma coisa mais utilizada, a face é analisada em duas áreas, uma face superior, na verdade, igual aos olhos, sobrancelha, peste, etc., e a área inferior, que incluida também com menos cabeças, não para baixo, assim, assim, e igual ao arsando, ou para o que são as coisas. E a gente usa também, os programas ELAM, para anotação do gesto, mais recentemente, um programa muito interessante, que é o VRS, que ele introduziu agora, há um mês atrás, que ele conseguiu, isso que é o Open Face, que é muito interessante, e é para visualização, quantificação automática dos movimentos faciais, esse sistema utiliza um modelo estatístico, da face, e estima automaticamente, quer dizer, sem você ser o médico, a posição das sobrancelhas, a posição dos lábios, a abertura da boca, movimentos de cabeça, etc., e associa-se aos parâmetros do sistema face, do menos a 20 unidades de ação. Então, esses são os modelos que a gente vem adotando. Os termos que a gente tem abordado nos cursos são basicamente esses, das pesquisas, quer dizer, da maneira geral, o estudo da intuação, ou da prosódia, e sua relação, que é variável, porque é bastante complexa, a relação com a especificidade, quer dizer, as emoções, das atitudes, e eventualmente o curso vai ser sobre a pragmática também, que são os atos de fala, ou as relações, a interface da prosódia com a sintaxe, a localização, sempre tentando associar a expressão sonora com a expressão gestual, facial, gestos faciais, e eventualmente algumas incursões, atualmente mais raras, mas enfim, já dei outros cursos sobre temas da panética segmental, humanidade, o futuro das vogais de maneira geral, e até coisas bem fora, como lexicografia, que é o interesse que eu tenho mais de mal, mas já fiz curso sobre especificação, sobre lexicografia, mas hoje em dia é basicamente o estudo da intuação, que seria os temas cultuais da pesquisa e dos cursos que a gente tem. A relação aos resultados das pesquisas, ou talvez das últimas, eu diria que uma das conclusões dessas últimas pesquisas sobre, por exemplo, a expressão clausólica das atitudes, eu acho que uma coisa bastante interessante que a gente conseguiu a uma conclusão que a gente conseguiu chegar é que as atitudes que eu estou chamando de proposicionais, como ironia, dúvida, etc., que as atitudes que eu falei em relação ao que ele diz, elas são basicamente expressas através de padrões melódicos específicos, através da intuação tradicional, programística. Enquanto das atitudes interpessoais e das emoções são conteúdos, se a gente puder chamar assim, que são expressos pilotamente pelo gestual, pela face. Ou seja, num telefone, você não tem tanta informação, mas tem as informações proporcionais, mas das atitudes sociais, se você está sendo um pouco arrogante, um pouco autoritário, etc., é menos visível pela voz e é mais visível pelo gesto, e se você está sendo menos proporcional, os gestos são menos importantes, é claramente dominante a voz em relação ao gesto. e eu posso também adiantar rapidamente alguns resultados sobre a prósógena interpasse com a sintaxe, sobre o processo de focalização, alguns resultados dessa semana, muito recentes, que a gente tinha proposto três tipos de foco, três tipos de focalização prósógena, já em trabalhos antigos, o foco, o tradicional foco internacional, a focalização mais leve, o foco contrastivo, de valor exclusivo, chamada focalização corretiva, que exclui a informação prévia dada pelos falantes, e o terceiro tipo de foco, que eu, não sei se eu me propus aqui, mas que eu acredito bastante nele, não foi esse nome que não apareceu, mas eu acho que os autores já também receberam, incluíram esse tipo de foco, é o que eu estou chamando de foco não exclusivo ou foco atenuado. E os resultados que a gente conseguiu essa semana, eu digo a gente, que o Alperno tem uma participação grande nesse resultado também, ele é coorientador dessa, de outras tese que a gente está no momento orientando, indicam que há correlatos visuais nesses, pelo menos para dois desses tipos de foco, então, que é um foco bastante interessante, na forma contrastiva de delevação das segurancelhas que marca o vocábulo, que começa no início do vocábulo que está sendo focalizado, nas acessões e o abaixamento na interrogação, sobre os esses se abaixam, para você mais com foco contrastivo e interrogativo, não vou poder falar sobre isso, mas, e no foco atenuado, a gente tem um outro tipo de movimento, um movimento do brilho de cabeça, um movimento de ombros, que é uma marcação bastante distinta do que o vocábulo das... Em termos de publicações, nos últimos, sei lá, dez anos, a gente tem tido um fluxo bastante expressivo e constante de publicações, grande parte de veículos internacionais a que trazem, seja na forma de artigos exteriores, alguns em coerporia com alunos, mestrado, doutorado, muitos têm praticado bastante sobre isso, e seja na forma de artigos, como a gente está dizendo, teióticos, seja capítulos de livros publicados por editoras comerciais, como John Benjamin, da Holanda, como Blackwell, americana, como... Recentemente, a gente publicou também um trabalho no Language Science Press, que é uma editora importante, de Berlim, e dentre essas publicações mais recentes, eu destacaria três textos, um sobre atos diretivos, outro sobre atitudes e outro sobre emoções, os três em parceria do AMERDA, o trabalho de pacientes, e um artigo acento para a publicação em 2020, muito curioso, tem bastante prestígio, do Language Science Press, hoje, aliás, eu recebi a notícia que o Language Science Press hoje de manhã, e em parceria com a Luma Miranda, que é a nossa, que defendeu em 2019, até esse doutorado, o artigo foi aceito para ser publicado no Language Science Press, eu fiquei muito feliz, e é uma coautoria da Luma, com o Marx, que é o supervisor dela, o supervisor da Holanda, do Singlish, e com o Albert, que sempre ia crescendo muita coisa aos nossos artigos. Eu acredito que esse estava a ser uma geria, mas que eles creem as técnicas pouco conhecidas, pouco exploradas, da língua portuguesa, e por serem vinculadas a comunicações internacionais de grande visibilidade. Assim, tem um artigo também importante, pelo que eu considero, pela discussão, pela importância da própria obra, que eu rendo, porque o nosso diz-linduista, que é o da Blackwell, que eu fiz, eu fiz com a parceria da Sonia Próxima, sobre a intuação do português, que eu fiz a parte do português no Brasil, e eu não fiz a parte do português europeu, um artigo abrangente, assim, eu fiz, também eu acho que é interessante, porque eu projeto um pouco o tema dessa universidade. Em relação à formação de recursos humanos, nem sempre é fácil a gente rastrear, não estamos com nossos alunos, não estamos com os ex-alunos, mas os mais recentes que eu tenho notícias, dependeram agora em 2019, são boas notícias, a Caruíma, de onde está, na Federal da Paraíba, contratada, ele contém, no concurso, e a Luma, foi contratada por uma universidade de Tudateste, então tem o cargo de leitora, de minhas portuguesas, como a Língua, que eu acho que tem a cultura também, mas, basicamente, Língua, então ela está com o emprego regular na Europa, e eu fiquei bastante satisfeita com isso. Tem muita coisa ainda a ser feita nesse campo de estudar, que ficou meio na moda de um diante, eu diria, da prosódia, para que a gente conheça de uma maneira mais abrangente o funcionamento dos recursos usados pela Língua, como como eu disse desse campo da prosódia. Nós estamos, e como eu disse, estamos, não é plural de modéstia, não, eu e o filiar, ou filiar e eu, iniciando, iniciando um trabalho incioso sobre os fatores segmentais, como os fatores segmentais interperem na prosódia, que se chama microprosódia, tecnicamente, é um trabalho muito vasto, a gente já gravou alguma coisa e pretende, nos próximos dois anos, concluir esse trabalho, a gente vai ser muito útil para os pesquisadores na área de prosódia, porque consegue justamente excluir da prosódia de risco os fatores que são automáticos, que são inerentes aos segmentos, então é um trabalho longo, lento, mas eu acho que é bastante interessante, isso é um dos nossos planos, nosso próximo plano. Em termos de marcerias com pesquisadores das jovens funções, outras, outras vezes, ou do exterior, a gente tem colaborado esporadicamente com a engenharia, com a engenharia elétrica, a própria engenharia elétrica, e com a engenharia mecânica, também eu tive uma colaboração já há mais tempo, mas é mais para a elétrica, fazendo algumas orientações de trabalhos, a gente teve agora alguns engenheiros assistindo os cursos, os engenheiros que estão fazendo mestrado, assistindo os nossos cursos, no semestre passado isso aconteceu, três engenheiros assistindo o curso de quadra da ação, no exterior, além do LIMSI, que é um laboratório de CNMS, em Paris, que é um laboratório de informática, para ter creme de ciência e de engenheiros, com que a gente tem um projeto de parceria desde 2009, desde há dez anos, e que é a origem do pessoal que vem ligar, nesse laboratório, que trabalha conosco como professor de ciência, a gente vai receber agora, além dessa colaboração que é bastante, digamos, robusta, consistente, a gente vai receber agora a professora Dona Eriksson, pesquisadora, professora de leiro da Universidade de Leiro, do Conécte, e dos laboratórios Ressens, que é um laboratório de prestígio, uma história da Conécte, e que consolida o nosso movimento para ampliar a visibilidade de internacionalização do nosso programa. Temos ainda uma parceria muito produtiva com o professor Marcos Sérgio, da Universidade de Tiofú, na Holanda, e no momento sobreviziona o estádio do nosso segundo estudante de doutorado, que é a Manuela de Canavão, um estádio de doutorado sem vista na Universidade de Tiofú. e na Universidade de Lisboa, ou seja, um pouquinho anterior, mas também é uma colaboração que a gente tem da professora Sérgio própria, que tem também acolhido nossos estudantes de doutorado. Já dois estudantes daqui, estudantes agora, deles é cada do que na Serra que a professora da Canavão, fizeram outra na professora própria, nessa área da próxima. Em relação a essas marcelias, está previsto para esse ano agora, eu início também de um outro projeto chamado Prozóide Interpasses, que congrega o LIMSI e o CNRS da principal Universidade Brasileira das Federais de Rio de Janeiro e Minas Gerais, do Pará e de Alagoas, quatro federais e do Laboratório LIMSI e do CNRS. Eu queria concluir então, só empatizando, destacando a atuação incansável e a excelência do trabalho que houver entre nós há três anos e deve permanecer ainda até 2021 com a sua expertise, suas orientações, seus cursos, suas numerosas publicações, ele levou o patamar sem dúvida das pesquisas da nossa linha do programa. Em relação a colegas do Brasil, do Estevão interessados por parcerias no nosso programa, vai ser de maneira geral com o DERNACS, eu diria que a gente tem muitas linhas de pesquisa, tem muito a oferecer, tem visões bastante diferenciadas do estudo da língua portuguesa. na minha área especificamente, que é a planética lústica, que é a prosódia especialmente, eu diria que a gente está sempre interessado em colaborar com pesquisadores de outras instituições e estabelecer novas parcerias é sempre um desafio, acho que a gente tem bastante coisa a oferecer.